Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Meditação ao alcance de todos e meu site pessoal Gentileza da Rede Vida de Televisão Hoje, 28 de outubro, celebra a igreja a festa dos santos apóstolos Simão e Judas Na verdade, são dois apóstolos de quem não se sabe nada, a não ser o nome E para aumentar a confusão, as listas apostólicas não concordam entre si quando se trata dos últimos nomes E assim temos Judas numa lista, Tadeu, noutra lista, a dar uma conflação de leituras com Judas Tadeu De qualquer maneira, Jesus escolheu doze e estes dois faziam parte dos doze Evidentemente, este Judas aqui não é o traidor Judas, Judá, era um nome muito comum no judaísmo e sobretudo um nome apropriado a judeus muito religiosos Porque Judá era o epônimo dessa tribo dos judeus e um dos filhos principais de Jacó Jesus escolheu doze, numa consciência messiânica Isto é, para simbolicamente reconstruir as famosas doze tribos de Israel Doze que deveriam simbolizar o passado desse povo com suas doze tribos Escolheu Jesus, estes para estarem mais perto de si Desses doze, Jesus exigiu absolutamente tudo Que deixassem família, que deixassem profissão Que deixassem a vida anterior E que se tornassem itinerantes como ele Jesus era itinerante de aldeia em aldeia e de cidade em cidade Deviam estar com Jesus, deviam aprender diretamente do mestre O que dizia respeito ao reino de Deus E deveriam preparar-se para uma missão futura Jesus lhes fez uma promessa inaudita Quando da regeneração e do final da história Estes se assentarão também sobre doze tronos A julgar as doze tribos de Israel Embora estes dois apóstolos sejam na sua vida desconhecidos A igreja os elenca e os celebra a modo de festa Pois, repito, eles tiveram um papel único Ser na história da salvação A ponte entre o próprio Jesus terrestre E o Jesus ressuscitado De quem receberam aparições Na época ou no tempo pascal Estes doze tiveram a missão De, pela primeira vez, anunciar o ressuscitado Depois de sua crucifixão e morte Nós não sabemos exatamente quais as atividades Que estes dois pessoalmente exerceram Mas certamente nós os celebramos Como fundamentos apostólicos da nossa fé Nós dizemos que possuímos uma fé Una, santa, católica e apostólica Porque ela se alicerça Sobre o fundamento dos apóstolos E tem como alicerce o próprio Cristo Jesus Nós louvamos e bendizemos a Deus hoje Pela vida, pela atividade, pela tarefa Que concedeu a estes dois apóstolos E íntimos amigos de Jesus Se não os conhecemos Jesus os conheceu certamente muito bem E hoje estão na glória E contemplam a sua face O que é 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 o que Obrigado.